No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá fazendo um cabo extensor USB Pra tá fazendo isso, a gente aqui vai tá precisando de um cabo USB aqui ó, bem grande ó Você pode tá retirando de um controle USB seu, que tem um fio bem grande Uma porta USB aqui ó Você pode retirar de um carregador velho ou uma placa-mãe de computador velho também E uma rolha pra dar um acampamento aqui De ferramentas a gente vai tá precisando de um estilete, um alicate, ferro de solda e E cola quente A primeira coisa que a gente vai tá fazendo é tá reconhecendo os polos aqui dessa porta USB Quando essa parte aqui, que pode ser preta ou branca, estiver pra cima É só a gente seguir essa numeração aqui ó Como você pode ver, este primeiro aqui é o positivo, que é o fio vermelho O número 2 aqui é o data menos, que é o branco O 3 é o data mais, que é o verde E o 4 é o negativo, que é o preto Como você pode ver aí Então aí você pega o seu cabo USB Você retirou aqui de um controle velho E solda Aqui Cada fio Em seu lugar certo aqui Conforme está o desenho aqui Que você pode ver Vocês têm as pontas aqui dos fios E solda ali Depois que você tem soldado tudo, você testa E se estiver funcionando Está pronto o extensor USB aqui A gente vai dar uma isolada nos fios aqui com cola quente Pra ficar desse jeito aqui E agora A gente pega a roda Pra dar um acabamento final Você vai ver Como é que vai ficar aí O projeto aqui é bem útil Pra aquelas televisões que Aportou USB Fica muito difícil de acessar Então você conecta isso aqui lá E deixa isso aqui Em um lugar mais fácil de estar Colocando o que você for colocar E aí Está o nosso extensor USB Caseiro Você vê que ficou bem legal a rolha aqui Você pode ver E uma coisa que eu esqueci de falar É que como você viu aqui Está essa emenda aqui Porque eu esqueci de passar Esse fio pra dentro da rolha aqui Então aí eu tive que cortar E depois emendar ele Pra estar passando ele pra cá Então é isso aí Gostou? Curtiu? Então inscreva-se no canal Deixe seu like aí Favorita esse vídeo Que você está divulgando mais ainda Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Siga a fanpage do canal Que vai estar na descrição desse vídeo E Se você acha que a gente tem que mudar Alguma coisa no projeto Ou no próprio canal Deixe nos comentários aí também Então é isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau